Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car É meus queridos, sejam todos bem vindos, todos os novos inscritos, muito obrigado por todos os likes, por todos os comentários, rapaz, o vídeo do Polo Bombon, vocês gostam de carro de Volkswagen né, década de 90, meu é legal pra caramba né, recordar assim é nostálgico, eu tô louco pra comprar meu esquartão XR3, mas vamos dar tempo ao tempo, tempo ao tempo né, Tempo ao tempo, isso ficou estranho né, mas eu creio que quando Deus permitir a gente vai conseguir comprar nosso Scott XR3 conversível sapão né, e vamos fazer vídeos muito bacanas aí nesse carro, não sei quando, quem sabe daqui um ano né, ou dois anos, ou daqui seis meses, Está na mão do papai lá de cima né, vamos trabalhar bastante aí, pras coisas ir melhorando, prosperando e a gente conseguir, pra trazer esse belo conteúdo pra vocês aí no canal. Galera, vou mostrar pra vocês né, a miniatura que o Luan ganhou, é galera, ele fez um vidinho aí Luan, estamos muito contentes aí, estou muito feliz por você ficar feliz, pela essa miniatura aí, e não vai parar só por aí não hein galera, Vai chegar a 10 mil inscritos, vai ter o sorteio da miniatura, e acabou não, a gente vai mais pra frente sortear mais outras miniaturas, provavelmente vai ser 1x43, porque eu tô, como é que eu falo? Palavra certa me fugiu agora, ao vivo é assim galera, eu fiz uma inscrição lá, vou dizer assim porque eu não lembro a palavra agora, é... Como inscrição não é? Mas eu... Caramba, como é que é a palavra gente? Eu não sei se possível... Mas assim, ah lembrei, fiz uma assinatura do Planeta de Agostini, dos carros da Volkswagen do Brasil, então vai ter bastante miniatura aí da Volkswagen, claro que eu vou ficar só com algumas né, e a maioria aí eu vou vender, ou fazer sorteio, ou trocar por outras coisas né, Então aguarda aí que vai vir muita coisa bacana pro canal, e eu acho que é só isso, vamos ver o vídeo do Luan aí, que tá muito legal, ele aí abrindo a miniatura, nossa cara que felicidade né, que bacana ver isso, é gostoso gente, né, se eu puder proporcionar isso mais vezes a vocês né, Como gratidão também por você estar dando like, que tá assistindo, eu vou fazer galera, né, sempre que eu puder eu vou tá fazendo aí, não vai ser toda hora né, mas... Quando a gente tiver uma possibilidade aí, a gente faz uns sorteios aí, que é muito gostoso galera, nossa, eu fiquei feliz de ver ele abrindo ali, a felicidade dele abrindo lá a miniatura e mostrando, eu vou mostrar rapidinho esse vídeo pra vocês, e nós já vamos pra miniatura, Hoje nós temos mais uma vez, uma miniatura 1x43, a Volkswagen, as miniaturas né, que vocês já viram aí no título, meu, são muito tops, muito detalhadas, o golzinho que eu vou mostrar, ela não é, não faz parte dos colecionáveis da Volkswagen tá, Ela, cara, eu preciso ver lá, mas ela é muito, muito detalhada por ser 1x43, vocês vão estar acompanhando o vídeo, vocês vão ver, bora lá assistir o Luan, e aí a gente vai conversando, parabéns Luan Rocha, Tamo feliz aí de, pela sua felicidade pela miniatura, muito legal mesmo, e se atentem aqui logo logo, mais pra frente aí nós vamos fazer outros sorteios, vai ter mais live, vai ser bem bacana aí, Tamo se esforçando bastante pra, tá trazendo coisas bacanas pra vocês aí no canal, galera, ficam com Deus, ficam com esse vídeo aí que tá muito bacana, e logo depois do Luan, eu já vou tá voltando aí com vocês pra mostrar as miniaturas, segurei, vamos lá pro vídeo! Boa noite galera, tô aqui fazendo esse vídeo, né, que chegou o meu prêmio hoje, que foi sorteado, né, no sorteio do Minicar, então, estou aqui pra mostrar pra vocês, e decidi abrir nesse momento, né, junto com vocês, pra vocês verem, né, a minha miniatura que veio no sorteio, tô muito feliz, e agradeço muito aí pelo Leandro, né, por ter mandado pra mim essa miniatura, e curto muito o trabalho dele, acho muito legal, né, muito topo o trabalho dele, que Deus abençoe ele, que Deus abençoe ele, e que ele tenha mais sucessos ainda, então, a gente vai abrir a miniatura agora, nossa, tô muito ansioso pra abrir logo esse miniatura, nós vamos ver o que a gente pode explicar. A minha miniatura é muito top, muito legal, isso é mesmo, e espero que tenha mais surteias e que ganhe mais vezes, que eu achei muito legal, muito top mesmo, e valeu aí Leandro, até nós, tamo junto. Agora eu vou desembalar aqui da caixinha, pra gente ver ele, eu tô dando detalhes dele, né, foi mal aí, por o engasgo aí, olha que bonito gente, muito da hora. Muito bonitinho, né, de metal, muito da hora. Então é isso galera, agradeço aí, e é nóis. Música 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 É meus queridos, estamos aqui no nosso estúdio das miniaturas 1x43. Música Galera, hoje nós temos vídeo muito top, então ajuda aí, incentiva aí, dá muito like, porque olha, o vídeo tá muito top mesmo, e vocês vão ver, não esqueça de deixar aquele comentário que vocês acharam das miniaturas, se quiserem falar também do estúdio, o que achou desse estúdio aí, nós já estamos, acho que se eu não me engano, já estamos aí uns três ou quatro meses com ele, e é legal que a gente faz algo diferente, né galera, tem uma diversidade aí dos estúdios pra estar mostrando pra vocês. Vamos lá, vamos lá, qual que eu vou pegar agora primeiro, vou pegar a mais velha, né, que é a Saveiro, essa Saveiro aí, ela é da primeira geração da mudança pros redondos, vamos dizer assim, né, que é do Gol Bola, né, primeira mudança pra Saveiro Bola, vamos colocar assim, ela é de 1998, legal né galera, e ela tinha em torno de 98 cavalos, e o Gol já é o da quarta geração aí, né, da década aí final de 2000, 2001, eu acho que de 2001, né, começo de 2001 aí que vem esse Gol aí, né, geração 4, cara, esse Gol é muito detalhado, vocês vão amar tá olhando aí comigo, bora lá pegar a nossa, ó, hoje tô de luvinha, porque essa cor vermelha fica cheia de dedo, lota de dedo, deixa eu acertar aqui, que aqui a gente deixa tudo solto, né, que a gente desmonta o estúdio depois pra não pegar pó, dá um trabalho galera, montar e desmontar, mas, como diz o meu amigo do Mochila Cheia, tudo pelo take, tudo pelo take, bora lá, olha só galera, que miniatura legal, vou até tirar o LED aqui, por enquanto, ela é da coleção da Volkswagen, tá, vamos ver se ela é igual o Golzinho ali, inclusive a calota lembra muito uma do, uma parecida com a outra, ah não, mas não, não é igual do Golzinho não, mas vocês vão entender o porquê a Frentonada Saveiro, que legal, né, galera, ó, aquela época que tinha a luzinha amarela, né, na seta aí que eram separadas, ela é da Volkswagen Collection, da coleção da Volkswagen, ó a interninha clara galera, que eles fizeram, peraí que ela tá escorregando aqui, que essa louva aqui tá escorregando, muito bacana, né galera, olha isso, vou pegar aqui o pneu com a ultramão, ó, o tanque de combustível, olha que legal aqui, ó, vocês viram que curiosidade, que é aquilo que eu falei no vídeo passado do Apolo e do Scorch R3, essa coleção da Volkswagen, ela não é feita pros carros brasileiros, né, foi o que eu falei, olha o que tá escrito aqui, ó, não é Saveiro, vocês estão vendo? Olha lá, vamos dar uma melhorada aqui no zoom, olha o que tá escrito, Poynter, que na verdade essa frente também lembra muito do Poynter, né, então quer dizer, ela não é baseada nos carros brasileiros, é aquilo que nós falamos no vídeo passado, se vocês não assistiram o vídeo do Apolo, tá muito legal aí, do Scorch R3, olha os detalhes da traseira, né, vamos colocar um LED aqui na caçamba, olha essa caçamba, que legal galera, olha, os detalhes da caçamba, né, da maçaneta, o símbolo grandão da Volkswagen, né, que veio assim, depois eles diminuíram esse símbolo, que eu achei que ficou bem melhor, não sei o que fizeram um símbolo tão grande assim, olha que bacana galera, olha isso, olha a gradinha aqui, protetora, né, do vidro, olha que legal, e o vidro é vasculante, eles fizeram até um risquinho do detalhe do vidro que abre, olha que legal, como ela é rica em detalhes, né galera, olha o volantinho lá, olha, vamos ver se a gente consegue caprichar aqui no zoom, mas olha, originalzinho, aqui não desenharam o painel, não desenharam nada, você vê que tem um pouquinho de relaxo, né, olha o retrovisor, está até com marcado o vidrinho, fiz a mão ali, aí mostra, né, o limpador de para-brisa, aqui nós temos, né, o retrovisor central, aí, o espelho, muito bacana, né pessoal, bem feita, bem detalhada, esse passinho aqui, né, que legal, muito bem feita, né galera, olha, nossa, tá, tá ruim de pegar, o take aqui, olha lá, o símbolo da Volkswagen, a gradinha, ela é bem feita, e ao mesmo tempo, tem algumas coisinhas a desejar, né, fazer o que? Nem tudo é 100%, ah, vamos ver aqui, né, não, eu mostrei, e se eu não falei, galera, essa miniatura aqui, provavelmente vai estar escrito aí no vídeo, mas ela é 1x43, tá, olha lá, coleção da Volkswagen, 1x43, olha os detalhes por baixo, como que é, galera, vocês vão ver aquele gol, meu pai amado, que top, deixa eu colocá-la aqui, ela tá fazendo alinhamento, precisando de alinhamento aqui na nossa oficina, o proprietário mandou alinhar, então, vamos deixar bem alinhadinho aqui, bora lá mostrar o golzinho, que golzinho top, galera, eu vou começar pela roda, vamos começar pela roda, vamos ver se a câmera vai pegar, nossa, pega, olha isso, galera, vai câmera, dá aquele foco sensacional, que só você sabe, vocês estão vendo o que eu tô vendo aí? se vocês não estão vendo, eu vou falar agora, olha aqui, o pininho, galera, olha, da roda, pra calibrar o pneu, você acredita? olha o detalhe dessa miniatura 1x43, galera, ela é óbvio, ela é uns 50 reais mais caro que essa da Saveira, 50, 60 reais, tem gente que vende até 100 reais mais caro, mas galera, olha a perfeição disso aqui, vocês estão vendo o pininho aqui, olha isso, que top, olha, não dá pra acreditar, só começo por aí, aí ela é aberta aqui, legal pra caramba, a parte da frente, meu amigo Daniel, teve um golzinho desse aqui branco, olha aí Daniel, homenagem a você, o seu golzinho, olha que bacana, galera, farolzinho de milha, esse é o famoso 1.6, olha o desenho da rodagem dos pneus, isso aqui é tudo de ferro, tá galera, costumo não falar, mas é miniatura de ferro, ela tem os pneuzinhos de borracha, a gente fala de ferro, porque os mais antigos falam de ferro, carrinho de ferro, quem não lembra aí do carrinho de ferro, olha lá por dentro, galera, vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, olha a diferença do capricho, galera, pô, é 100 pau mais caro, às vezes acho até por 50 pau mais caro, nossa, minha câmera não está me ajudando hoje, olha lá, olha isso galera, olha o painel, olha o retrovisorzinho, que bacana, vocês viram que tem tipo uma espécie de um vidrinho, meu, é muito bem feito, o da saveira é pintado de cinza ali, depois eu até pego para vocês olharem, olha o volante galera, então vamos do outro lado, vamos do outro lado, peraí, olha isso meus queridos, fala que se não é para babar, olha isso, olha o painel galera, olha o console, com porta copos ainda, olha isso, estamos forçando o máximo aqui, vamos mostrar o detalhe, olha o banco de trás, olha lá, com encosto de cabeça, galera, olha, olha, vocês estão vendo a porta ali, puxador, galera, que top demais, olha, fala se não é sensacional isso aqui, olha a traseira, que legal, 1.6, olha lá, vou tirar aqui o zoom, o LED, olha lá, 1.6, olha aqui, olha só isso aqui, black light, estão vendo o desembaçador traseiro galera, é muito show, essa miniatura, muito show mesmo, muito detalhado, o friso lateral, deixa eu tirar o zoom aqui, olha lá, galera, muito bem detalhado esse gol, olha só essa parte aqui, olha isso, olha, como é bem desenhado o plástico, galera, é outro nível, outro nível, dá gosto, olha lá, gol 1 por 43, olha, está tudo gravado em chinês, você vê que os chineses, quando querem fazer coisa boa, os caras fazem, galera, olha isso, eu vou ver aqui o fabricante, já volto com vocês, galera, o gol é da metal móvel, olha aqui, top, agora daqui dá para ver, olha o retrovisorzinho da saveiro lá, está vendo, é pintado, deixa eu ver se consigo chegar mais próximo ainda, consigo, para não mexer nela, olha lá, está vendo, é pintado, olha a diferença, para o gol, olha lá, olha que bacana, galera, olha isso, que realismo, fala sério, dá gosto de ver uma miniatura dessa, eu até me empolgo aqui, porque, meu, dá gosto, paga uma graninha a mais, paga, galera, mas, meu, a qualidade do negócio, da miniatura, é sensacional, meus queridos, eu vou encerrando aqui, eu acho que eu vou começar a fazer só de uma, que está ficando muito longo os vídeos, o que vocês acham? Continua fazendo duas, por vídeo, ou uma só? porque eu acho que está ficando muito longo, às vezes é muito detalhes, né, e o vídeo está ficando bem longo aí, mas aí comenta o que vocês acham, se pode continuar assim, ou faz de uma só de cada, deixa aí nos comentários, abraço, tchau, tchau, fui!